Rapaziada, vamos tentar fazer a missão do... Criar a capa do caçador E vamos já pular aqui, ó Pular aqui nesse lago aqui mesmo, tá ligado? Que aqui na parte de baixo tem um eslobinho aqui E umas galinhas também, também funciona O bicho tem que... Funciona qualquer bicho que drope... Que drope carne e osso Vamos pegar uma arma e vamos começar a matar eles aqui, ó Os lobinhos aqui, pá Eu vou fazer essa capa do caçador mais rápido possível, rapaziada Cria a capa do caçador Vamos criar Se ninguém não nos atrapalhar Beleza, pegamos aqui um pouquinho Deixa eu ver, vamos ver se a gente encontra mais Eu acho que com esse pouquinho não dá não, mano É claro Ó uns lobinhos aqui, ó Carrega, recarrega Matamos um Calma aí, lobo Acabou Epa, dá pra domar? Pera Ele tá fugindo, rapaziada Acho que dá pra domar Aprendi como é que doma Vamos matar ele na picaretada Vai, vou minerar você, vai Corre não, corre não, corre não, corre não Valeu, valeu, valeu Pronto Vamos fazer o mais rápido possível Clica aqui Clica no Ecriação Clica na carne, rapaziada E clica Criar E... E aí, pronto 24.000 XP é pra vocês E esse aí é o vídeo, rapaziada Já chega deixando o like Se inscrevendo no canal Que não é inscrito E vamos que vamos É nóis Que não é inscrito